Muito bem, eu vou perguntar só uma vez. Mas antes de perguntar, eu quero que todos entendam quais as consequências. Porque se disserem que nunca viram aquele sutiã rosa, eu mato seu pai. E aí eu vou pra cadeia e os três vão ser separados e vão ser mandados pra um orfanato. Isso me parece um argumento bem convincente. Todo mundo entendeu bem? Tá. Agora a pergunta é, alguém que está aqui nessa mesa sentado, pôs esse sutiã na gaveta dele? Não, não fui eu. Temos uma vencedora. Tá bom então, podem ir pra casa. Com certeza. Você pode ir também. Quase. Eu tenho essa cara de anjo, mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado. Eu tenho uma pasta de frentes, áudio, fotos e vídeos no meu grupo privado. Eu sei quem tá grávida, quem trai o namorado e o que fizeram no verão passado. Porque eu tenho carinho de anjo, mas posso falar que você faria um estrago. Como tá a vida de casada? Ah, tá ótimo. Esses dias ele virou pra mim e falou, vamos separar? Eu tô tão cansado. Aí eu peguei e dei uma tijolada na cabeça dele. Tá cansado, vai dormir. Amanhã é outro dia. Você que tá me devendo, paga meu dinheiro aí. Pra mim, pagar os que eu tô devendo também. Boa noite. O Jornal Nacional de hoje vai começar de um jeito diferente. Vamos escolher a câmera. Câmera 3, por favor. É aqui. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando... E nos outros 20% torcia pra que alguém falasse... Ô meu Deus, não é reclamando não, mas eu acho que o senhor entendeu foi errado. Eu pedi pra nascer herdeira. Não foi guerreira, não. Mas o importante é estar com saúde, né? Tá bom demais.